Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Olha a chuva que está caindo agora em São Paulo, pessoal. Estava no parque Nabuco treinando. Já havia chovido um pouco, mas não forte quanto agora. Voltando para casa aqui, está assim o tempo. Olha que chuva. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram comigo este ano de 2019 aqui no canal. Sempre apoiando, assistindo aos vídeos, às lives também, compartilhando nas redes sociais dos amigos. Muito obrigado a todos vocês que este ano de 2020 seja um ano de realizações. Prosperidade a todos vocês que estão aí do outro lado. A mim também, lógico, né? Bem provável que tenha alagado. Porque tenha alagado. Deixa eu ver o que eu faço. Alagou mesmo. Bem provável que tenha alagado lá na frente a QPC. Vou subir aqui, pessoal. Estou falando? A alagou lá embaixo mesmo, pessoal. Cheguei na SA. Bom, pessoal. Já cheguei aqui, guardei o carro. Muito obrigado a vocês que vão estar aí assistindo este vídeo, tá bom? Se gostaram, dê o like. Inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito, tá bom? Ative o sininho de notificações. Está aí do lado. Para não perderem nada aqui do canal do Júlio Sérgio Esposo aos 15 anos, tá bom? Valeu. Grande abraço a todos vocês. Beijão. E até a próxima. Tchau.